Olá, a realização de mega eventos é uma oportunidade para acelerar investimentos em infraestrutura e serviços, além de impulsionar o turismo e gerar mais empregos para a população brasileira. Sobre esse assunto eu converso agora com o ministro do esporte, Aldo Rebelo. Olá, ministro. Uma das metas da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, dos mega eventos, é em gerar um legado. E desse total de investimentos, 28 bilhões, 62% vão para obras de mobilidade e para modernização dos aeroportos. Queria que o senhor falasse por que esses investimentos e em que áreas realmente eles são investidos, esses 28 bilhões. O legado, ou seja, os benefícios de grandes eventos, começa quando o evento é anunciado. O Brasil vai receber os dois maiores do mundo, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Segundo uma grande consultoria norte-americana, por iniciativa própria, fez uma projeção sobre os impactos socioeconômicos dos grandes eventos no Brasil, apenas a Copa do Mundo pode gerar no país 3 milhões e 600 mil empregos. Ou seja, o Brasil pode ter, a partir da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, não apenas a melhoria da sua infraestrutura urbana, do transporte, dos aeroportos, das telecomunicações, da segurança pública, a geração de empregos, o que é um grande benefício para o país. Agora, quando a gente fala de mobilidade urbana, são vários os projetos, não é isso? A gente tem VLT, BRT e são recursos que vêm parte do PAC, não é isso, ministro? Eram projetos do PAC, ou seja, do Programa de Aceleração do Crescimento. Eram obras previstas para serem realizadas independentemente de Copa do Mundo ou de Olimpíada. Por quê? Porque com Copa ou sem Copa, o Brasil precisava melhorar os seus aeroportos, precisava melhorar o transporte urbano nas regiões metropolitanas, precisava continuar construindo ou começar a construir metrô, BRT, VLT, ampliar avenidas, construir viadutos, alças de acesso para regiões estratégicas das cidades, como aeroportos, setor hoteleiro. E nós antecipamos essas obras e os investimentos são dirigidos para essas obras, ou seja, para melhorar a vida das cidades e também melhorar as condições de realização da Copa e das Olimpíadas. O senhor falou de geração de empregos, mas além de gerar empregos formais, muitos empreendedores também estão aproveitando oportunidades com a Copa do Mundo. Não é isso, ministro? Empreendedores locais, micro e pequenas empresas, que já fazem um grande número de negócios a partir desses eventos, produzindo e criando negócios no entorno das ações da Copa e das Olimpíadas. As empresas de construção civil, nós geramos dezenas de milhares de empregos na construção civil, incluindo aí os auxiliares, ou seja, o servente de pedreiro, o pedreiro, o mestre, o engenheiro, o mecânico, o eletricista. Toda essa mão de obra foi empregada na construção civil e em outras ações para a Copa do Mundo. Cada real de investimento público, num evento como a Copa, para cada real de investimento público, nós temos o retorno de R$ 3,4 de investimentos privados. Agora, na Copa das Confederações, a Apex, que é a agência brasileira que cuida da exportação, trouxe para o Brasil mais de 900 empresários interessados na economia e nos produtos do nosso país. E além dessas áreas, outras áreas também são beneficiadas, saúde, educação, turismo. Como que essas áreas são beneficiadas, são diretamente ou indiretamente beneficiadas pelos grandes eventos como é a Copa do Mundo? Vamos começar por segurança pública, com um grande investimento em equipamentos para a segurança da população. Nós entregamos várias unidades móveis, começando pelas cidades-sede da Copa das Confederações, depois alcançaremos as cidades-sede da Copa do Mundo. Essas unidades móveis têm capacidade de ampliar a possibilidade da polícia prevenir ou promover intervenção contra o crime comum, contra o crime organizado. E essas ações já foram iniciadas porque elas servem para os grandes eventos e servem também para qualquer outro evento. Na área de telecomunicações, também nós tivemos grandes investimentos permitindo a integração dessas cidades no que há de mais avançado em tecnologia de transmissão de dados, de telefonia, de acesso à internet. Isso não beneficia apenas a Copa das Confederações. Isso beneficia, por exemplo, na Amazônia, as universidades que passam a se integrar ao país, num sistema, numa rede de pesquisa que só com essa tecnologia seria possível. Na questão da construção dos estádios, eu queria que o senhor explicasse, na verdade, há um financiamento do governo federal. Como é que funciona esse financiamento? É um dinheiro que o governo investe e depois retorna para os cofres públicos? Há modelos distintos na construção dos estádios. Há estádios que são completamente privados, ou seja, não têm relação com o poder público. É o caso do Internacional, de Porto Alegre, que é o Beira Rio, do Paraná, que é a Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, ou o de São Paulo, que é no bairro de Itaquera, que é o estádio do Corinthians. Para esses estádios, o governo colocou à disposição um empréstimo do BNDES. Empréstimo concedido com todas as garantias que o mercado exige. Tanto que, em São Paulo, levou-se quase dois anos para o acerto entre o banco repassador e o tomador, no caso, o Corinthians. O tempo também demorou bastante no Rio Grande do Sul e no Paraná para o acerto das garantias. Portanto, são empréstimos concedidos mediante garantias. Desses três, só o Corinthians tomou todos os 400 milhões disponíveis. O Atlético não chegou nem na metade disso e o Internacional um pouco mais da metade. Há outros estádios que são parcerias público-privada, como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Norte. É uma parceria entre o governo do estado, a empresa que constrói já com benefícios comerciais advindos dessa parceria. Outros estádios são construídos pelos governos estaduais com empréstimo de uma parte do governo federal, com todas as garantias. E esse estádio, depois de construído, é feita uma concessão para que o estado possa retomar o investimento que foi feito. E o estádio não vai servir somente para jogos de seleções ou de times, vai ser uma arena multiuso. Todos eles foram concebidos como arena multiuso, que é o conceito atual desses estádios. Não é o conceito dos anos 70, que você fazia, na verdade, um campo de futebol e ele não tinha muita utilidade para outra coisa. Agora não. Esses estádios, além de jogos de futebol, eles vão acolher grandes eventos culturais, musicais, shows, grandes espetáculos. Todos eles já estão sendo demandados. Todos eles têm um espaço interno para lojas, centros de compras, academias, bancos, restaurantes, bares, museus. Esses espaços, no caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, o espaço interno da Arena das Dunas está sendo comercializado pelos melhores preços de mercado da cidade de Natal. No estado de Pernambuco, é uma cidade da Copa. Ou seja, numa área que tinha um índice de desenvolvimento humano baixo, a presença do estádio com outros equipamentos, uma universidade, um conjunto habitacional para 2, 3 mil apartamentos, um shopping center, um centro de convenções. Ou seja, o estádio é apenas uma parte desses equipamentos. Não só esses da Copa, outros que estão sendo construídos, que são privados, como o do Palmeiras, em São Paulo, que prevê receber 6 milhões de pessoas por ano entre jogos e eventos. O do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Então, eu creio que os estádios vão ajudar essas cidades a atrair eventos que antes ela não podia atrair porque não dispunha de um equipamento parecido. E a reforma desses estádios, a reconstrução, em alguns casos, gerou muitos empregos, não é isso? Já, acho que só na Constituição Civil gerou quase 30 mil empregos, além de outros empregos indiretos. Não apenas o emprego, mas a qualidade desse emprego. Porque enquanto o estádio era construído, enquanto as pessoas trabalhavam, elas também recebiam qualificação. Elas também melhoraram a sua formação. A construção dos estádios acolheu mão de obra feminina, acolheu mão de obra de moradores de rua, acolheu mão de obra de populações procedentes de presídios, por exemplo, que tinham dificuldade de encontrar, de retomar a vida. Além disso, os estádios são modelos de sustentabilidade, são apresentados no mundo inteiro como modelos de equipamentos no aproveitamento da energia alternativa, no aproveitamento da água. Acho que também nós criamos tecnologia nesse aspecto, para o mundo inteiro. E estamos preparados para construir, nossas empresas estão preparadas para construir estádios em qualquer lugar do mundo. Que balanço que o senhor faz da Copa das Confederações? E em que medida a Copa das Confederações está sendo um teste, foi um teste para a Copa do Mundo? Primeiro, está sendo um sucesso esportivo, ou seja, tecnicamente, são jogos de alta qualidade, com as grandes seleções do mundo, tirando uma ou outra que não obteve classificação. Mas está aqui a seleção que ganhou cinco vezes a Copa do Mundo, a que ganhou quatro vezes, que é a Itália, o Brasil, a Espanha, que é a última campeã, o Uruguai, que ganhou duas vezes, entre outras seleções que participam da Copa das Confederações. Além disso, também, nós conseguimos testar os nossos aeroportos, ou seja, a capacidade de receber essas delegações. Isso tudo transcorreu de forma muito tranquila. A operação na rede hoteleira, o setor de telecomunicações também foi um teste importante, e o nosso desempenho não ficou abaixo, por exemplo, do que foi a Olimpíada de Londres. Acho que, inclusive, nós tivemos uma situação melhor nesse aspecto. E segurança pública também, que é sempre um desafio para nós, a segurança da população, a segurança das delegações, a segurança dos turistas. E tudo isso em meio a uma série de manifestações, algumas, inclusive, com momentos de grande violência, o que multiplicou o desafio de realizar a Copa das Confederações. Mas acho que o Brasil desincumbiu-se dessa tarefa e amplia, portanto, a possibilidade de fazermos com êxito a Copa do Mundo de 2014. Então, qual que é a expectativa para a Copa do Mundo? O que a gente pode atingir até lá, em termos de infraestrutura, em termos de saúde, educação, enfim, de investimentos, até a Copa do Mundo? A Copa do Mundo não é apenas o maior evento esportivo, é o maior evento do planeta. Nós teremos aqui, só de jornalistas credenciados, mais de 18 mil, além daqueles que não se credenciam e vêm de forma avulsa para cobrir. Serão 600 mil turistas estrangeiros, 3 milhões de turistas brasileiros, chefes de Estado que participarão desse evento. Então, a Copa do Mundo é também uma grande oportunidade do Brasil ser percebido, não apenas como destino turístico, mas como um processo civilizatório, um processo social. Ou seja, o país capaz de fazer crescer a sua economia, melhorar a renda das pessoas, reduzir o nível de pobreza, fazer isso numa sociedade que combate o racismo, que nega o preconceito racial, nacional, étnico, religioso. Nós sempre procuramos combater essas manifestações, nós cultivamos a convivência entre as pessoas, independentemente das suas diferenças, ou seja, um país onde há muita diversidade, mas há também muita unidade. Eu acho que é por essa razão que o Brasil também foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Ministro, muito obrigada pela gentileza da entrevista. E você que nos acompanha, se quiser saber mais informações sobre os investimentos e outras informações para a Copa do Mundo, basta acessar o portal da Transparência ou então o portal da Copa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.